Agora podemos dizer, candidato a prefeito de Anchieta passou em convenção Marquinhos Assades. Qual foi sua maior emoção nessa noite festiva? Essa noite foi uma boa, você já falou, uma emoção, uma noite emocionante. Uma noite que trouxe o prestígio da nossa candidatura, uma noite que você viu vários amigos, que a população de Anchieta aqui presente, vários segmentos da população de Anchieta presente nesse evento, porque busca realmente a mudança, busca carinho com o povo, busca projetos eficientes para a saúde, para a agricultura, para a festa, para a assistência social, a busca que a população de Anchieta deseja. Nós estamos aqui para este vila, nós estamos aqui para fazer um bom projeto. Foi importantíssimo sair da condição de pré-candidato a candidato, é o nosso orçamento da campanha, é o nosso final 16 de agosto, no espaço da Vila Samar. Eu conto com você, para fazer o que? O Anchieta voltar a dar certo. Agora, para a gente encerrar, as redes sociais é muito importante, chama o eleitor para as suas redes sociais. Sim, eu quero pedir a meus parceiros, meus amigos, para interagir na nossa rede social, para saber do nosso projeto, para saber o que nós fizemos. Nós não estamos aqui sendo candidato a prescindade ou não, nós temos condições, temos realizações no município de Anchieta, não só como prefeito, mas como vereador, como ser humano, profissional da contabilidade, e é o Brasil também. Conto com você, que é a rede social, mas sim, bastante. Conto com você, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil.